Hoje a gente inicia oficialmente o projeto de Place Branding e a noite de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre o que é essa palavra em inglês, Place Branding, que é o termo técnico que a gente usa não só no Brasil, mas mundo afora, de onde surgiu isso. E eu vou compartilhar aqui agora com vocês na minha tela uma apresentação que materializa esse início, que oficializa esse início, é a apresentação da fase de aquecimento. A gente já considera que o dia de hoje, a noite de hoje, é parte já do projeto de Place Branding, a fase de aquecimento é parte do processo. Então eu vou compartilhar minha telinha aqui com vocês e a gente combina que ao final da minha fala, eu devo falar 45 minutos mais ou menos, e ao final da minha fala a gente combina de vocês fazerem as perguntas e outras considerações que vocês porventura tenham, ok? Mas estou atenta aqui no chat. Oi? E só me permita, se de repente eu ia comentar, caso de repente alguém tenha alguma dúvida, eu acho que seria bacana já ir postando no chat, né, para não perder a dúvida, digamos assim, né? Eu ia falar, estou atenta aqui no chat, se quiser me interromper também para não perder, fiquem à vontade, se não deixamos para o final, a gente vai ter um tempo no final, tá? E fiquem super à vontade. Vocês estão vendo a minha tela? Giorgio, está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Sim, sim. Beleza. Então, gente, como eu estava dizendo, hoje a gente inicia oficialmente o projeto de Place Branding de Joinville. Estamos trabalhando também com São Francisco, né, o Jaime já nos contou, é uma das ações dentro do projeto de DTI, de Estímulos Turísticos Inteligentes. Então, Joinville é uma das cidades que faz parte desse projeto e hoje a ideia da nossa conversa é a gente falar um pouquinho sobre o que é o conceito de Place Branding, que acredito seja novo, seja novidade para a maioria dos senhores que estão aqui. E além da gente falar do conceito, a gente falar um pouquinho das fases da nossa metodologia. A gente deve trabalhar com vocês, nós da equipe do SEBRAE, em torno de três, quatro meses. Vamos falar aí de quatro meses, porque com essa história de pandemia, talvez a gente não consiga se encontrar presencialmente, como a gente gostaria. Então, remotamente a gente pode demorar um pouco mais, mas vai funcionar da mesma forma. Então, vamos colocar aí um horizonte de tempo de quatro meses de trabalho. E é importante esse engajamento, é importante que desde o início vocês já façam parte dessa construção que é conjunta, essa construção que é de várias mãos. Nós do Edith temos a técnica, conhecemos o conceito, idealizamos uma metodologia de Place Branding, mas quem vive em Joinville, quem empreende em Joinville, quem trabalha em Joinville, quem tem o amor pela cidade, são vocês. Então, a matéria-prima desse trabalho, todo subsídio do trabalho vem de vocês. Nós temos uma técnica, e aí tem pessoas da nossa equipe aqui assistindo também, que vai fazer com que isso flua, que saia de vocês, mas toda matéria-prima está no Joinville, está em quem mora, em quem trabalha aí no território. Então, assim, vocês estão vendo na minha tela algumas fases, algumas fases da metodologia. A nossa metodologia de Place Branding, ela tem quatro fases. A primeira, então, é a de agora, que a gente está vivenciando, que é a de aquecimento. A segunda, a segunda fase, mapa de valor e mapeamento de stakeholders. A terceira fase, mapeamento de estratégias mercadológicas e do território. E a quarta e última fase é o conceito visual e verbal da marca do território. E a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases. Então, o que a gente está começando hoje, na fase de aquecimento, tem como objetivo a gente fazer um alinhamento de conceitos. Eu estou convicta de que a maioria de vocês ainda não ouviu falar sobre isso. Então, o papel do branding na construção da imagem da cidade, o que é isso? Assim como vocês já ouviram falar, assim como vocês têm algumas ideias, como vocês têm algumas percepções, como vocês têm determinado sentimento, determinada preferência sobre algumas marcas, isso é possível que se faça também com os territórios. Se eu falar para vocês, por exemplo, a marca Sebrae, ou se eu falar para vocês a marca Apple, ou a marca Johnson, ou quaisquer outras marcas que vocês consumam no supermercado de produtos... Marca Tigre! Marca Tigre, olha, uau! Quem nunca, né? Quem nunca ouviu falar de Tigre? Quando a gente fala de determinadas marcas, vem na cabeça de vocês uma série de sentimentos, vem um grupo de ideias, vem um determinado pensamento, vem tipos de percepções, vem uma nuvem de palavras, certo? Na cabeça de vocês. Vocês pensam em determinadas coisas quando a gente fala em algumas marcas, né? Como a Tigre, por exemplo, como o Sebrae, como tantas outras. Por que que vem na cabeça de vocês essas percepções, essas impressões? Porque algum trabalho de branding, e um significativo trabalho de branding, foi feito com essas marcas para que a gente hoje tenha uma imagem, tenha uma percepção sobre elas. Isso é branding. Geralmente as pessoas confundem a palavra branding com marketing, quando na verdade o marketing, ele é uma disciplina do branding. O branding, ele utiliza do marketing para ter legitimidade. Mas o marketing, ele é apenas um pedaço do branding, né? Então, o branding, o que a gente entende como branding hoje, é esse conjunto de ideias, esse conjunto de imagens, de impressões e de percepções que a gente tem acerca de produtos, de marcas, de serviços. E aí a gente pode dizer que o branding, ele é quase intangível, né? Puxa, como escrever o branding da Tigre, por exemplo? É difícil a gente falar numa só palavra, ou numa campanha publicitária, tudo o que descreve essa marca, né? Porque foi feito um trabalho de branding em cima dela. Então, assim como as marcas tradicionais que a gente conhece, que tem voz, que tem personalidades próprias, que se conectam conosco, que somos o público, que somos o consumidor, de diversas formas, em diferentes pontos de contato, as cidades e os territórios também podem e devem ter esse comportamento. O que a gente tem percebido nos últimos anos, e aí eu estou falando de um presente muito recente, o que a gente tem percebido é que os líderes públicos, os gestores públicos, os líderes empresariais, têm lançado mão das abordagens de branding para trabalhar o território, ou seja, de que forma que eu posso criar essa percepção, essas imagens acerca do meu território. Quando eu falo território, eu posso estar falando de um bairro, de uma comunidade, no nosso caso estamos falando de cidades, né? Que é Joinville. Mas como que eu posso trabalhar uma estratégia de branding para atrair visitantes, para atrair investidores, turistas, e especialmente para resgatar o sentimento de pertencimento e orgulho do morador. Não sei se vocês repararam que aqui no início da minha apresentação, não fiquem tontos, eu usei essa referência do Porto, que é uma cidade de Portugal, acho que vocês já ouviram falar, muitos já devem ter estado lá, que é uma das referências que nós do Edith trabalhamos quando idealizamos essa metodologia de place branding. O Porto é um exemplo muito feliz de branding que deu certo, né? Tão certo que as cidades do entorno acabaram se apropriando e se beneficiando de toda a estratégia de branding que foi criada para o Porto. Que foi exatamente isso que os líderes empresariais e os gestores públicos fizeram há cerca de 10 anos atrás, né? Criaram um posicionamento, um conceito, uma imagem para esse território que fez com que ela tivesse uma diferenciação, uma distinção frente aos demais. E isso é importante a gente entender, e aí o Jaime falou alguma coisa no início, quando a gente fala de branding, a gente está trabalhando três palavrinhas muito importantes, né? O branding, ele é a combinação da identidade, que é aquilo que eu vejo esteticamente, geralmente é o sistema visual, geralmente é aquilo que a gente consegue enxergar e materializar. O segundo ponto é o posicionamento, ou seja, como eu Joinville, como eu Marca, como eu Território, estou me posicionando ou me comportando frente aos territórios concorrentes, vamos chamar assim, ou frente aos outros territórios, e o terceiro item, o terceiro pilar é o da imagem, ou seja, como que eu, Território, estou sendo percebido? Vocês já pararam para pensar como que os visitantes, como que os turistas, como que os investidores percebem Joinville? Vocês se fazem essa pergunta? A gente tem condições hoje de avaliar quais são as impressões que o morador, que as pessoas têm acerca de Joinville, acerca do nosso território? Então, são essas perguntas que a gente começa a se responder num trabalho de place branding. O que, na verdade, a gente precisa entender que o que importa são as impressões das pessoas, certo? Não só do território, mas das marcas. O que importa são as mensagens que ele lê, as mensagens que ele recebe. E a partir dessas mensagens recebidas, ele começa a criar, então, esse conjunto de percepções, esse conjunto de impressões, que é o que nós queremos. E aí, a gente começa a falar um pouco de marca de cidade, que é um dos processos que a gente vai vivenciar com vocês na metodologia de place branding, que vocês devem estar se perguntando, mas como que o Sebrae vai conseguir fazer isso se Joinville é uma cidade tão diversa, se nós somos um polo industrial, mas também somos referência cultural, mas também somos turismo de natureza, turismo rural e tantas outras coisas. E é exatamente por isso, esse é um dos motivos da importância de nós termos tantas pessoas participando desse processo, dentre líderes empresariais que estão aqui hoje, setor produtivo, entidades, poder público, porque é essa diversidade, essa diferença de olhares, de perspectivas, de influências, que vai permitir com que a gente tenha, de fato, um trabalho muito rico e que a gente consiga enxergar a Joinville na amplitude que a cidade merece. Porque uma marca de cidade, vocês estão vendo na minha telinha aí, alguns itens que são legais, importantes da gente entender, a gente lida com várias culturas, com várias identidades, e a marca cidade, ela precisa transmitir isso, ela precisa representar isso. Como que a gente vai fazer isso com um sistema, com uma marca, com uma estratégia? Então, por isso a importância de todos vocês participarem desde o início, porque a ideia é que cada um de vocês enxergue o seu dedinho, a sua influência, o seu papel, no final desse trabalho, no final dessa estratégia. E aí, é importantíssimo também a gente entender que o que a gente vai trabalhar nesse projeto não é uma marca turística. O Place Branding, ele é a convergência de três importantes vertentes, que é o que vocês estão vendo na minha tela. Turismo, sim, com certeza, e essa marca, esse trabalho, esse grupo de estratégias, ele pode e deverá ser absorvido pelo trade turístico, mas ele é também um trabalho que envolve política pública e marketing. O Place Branding, então, ele é a convergência dessas três importantes vertentes, turismo, política pública e marketing. E por isso, nós temos tantas diferenças de atores e players e stakeholders nas nossas reuniões e na participação dos nossos workshops, que eu vou falar agora aqui na frente para vocês como que vai funcionar também. Então, é importante que a gente, desde o início, já consense que não estamos falando de uma marca turística, estamos falando de uma marca de território, de uma marca de cidade e, obviamente, que todos os segmentos poderão se apropriar desse grupo de diretrizes. E quando eu falo de grupo de diretrizes, é no que se resume o trabalho de Place Branding. É um grupo de estratégias, um grupo de diretrizes de comunicação. e isso também é muito importante que a gente nivele hoje, que a gente tenha esse alinhamento entre nós, não estamos falando de um plano de retomada de desenvolvimento econômico, não estamos falando de uma campanha publicitária, nós estamos falando de um projeto de Place Branding que contempla um conjunto de diretrizes e estratégias de comunicação e posicionamento de Joinville. certo? Então, isso é o que a gente vai entregar ao final dos quatro meses. Vocês terão uma bíblia da comunicação da cidade ao final desse projeto. Então, se vocês forem contratar uma campanha publicitária, esse trabalho vai servir de direcionamento e de guia. Nós podemos usar como marca da cidade, como marca de governo, como marca para o turismo. Ela pode ser usada em diversas plataformas, em diversos pontos de contato, mas com um direcionamento único, com um conceito único, com uma diretriz específica. Isso que nós vamos construir a partir de hoje, a partir de agora. E eu vou utilizar com vocês, durante esse trabalho, algumas abordagens. Existem muitas abordagens dentro dos conceitos de branding, mas a gente vai usar algumas com mais potência, com mais força para Joinville. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são conhecidos de vocês, talvez não dentro do conceito que a gente vai trabalhar, mas, por exemplo, o Guaraná da Amazônia e o Champagne da França, que são amplamente difundidos e conhecidos por todos nós, são exemplos de abordagens de branding de local de origem. O que é isso? A gente sabe que o Guaraná só tem na Amazônia, e se não for da Amazônia, não é Guaraná. A gente sabe que Champagne, se não for da França, não é Champagne, é espumante, é qualquer outra coisa, mas Champagne é da região de Champagne, se não, não é. Então, essa abordagem de branding do local de origem a gente vai usar em Joinville também, assim como a abordagem de branding das nações. Por que branding das nações, Gisela? Porque, como a gente falou no início da nossa reunião, a gente vai trabalhar Joinville, a gente vai trabalhar São Chico, mas a gente também vai trabalhar estratégias comuns de território, especialmente para o turista. Quando o turista vem para Joinville, eventualmente ele visita São Francisco, ele visita outras regiões, outras cidades do entorno. Então, essa abordagem a gente também vai trabalhar durante o projeto com vocês. A abordagem de branding de destino é a mais conhecida entre nós e muitas vezes o conceito de place branding é confundido com o conceito de branding de destino, mas na verdade branding de destino é uma das abordagens de place branding. Geralmente são locais de turismo de entretenimento e tem alguns exemplos aí na tela, mas a gente conhece centenas, milhares de exemplos de branding de destino no Brasil e no mundo. Então, essa é uma abordagem muito comum e a gente certamente vai lançar a mão dela também para trabalhar o nosso pool de estratégias, o nosso grupo de diretrizes de comunicação e posicionamento para Joinville. Branding cultural não vou nem comentar, né, gente? Porque cultura São Chico e Joinville são riquíssimos e certamente surgirão diversas diretrizes e estratégias baseadas na cultura local, baseadas no histórico, então essa é sem dúvida uma abordagem que a gente vai usar também com muita potência, muita força no nosso processo de construção de diretrizes e de posicionamento. Então, o Place Branding, no final, esse grupo de estratégias, ele tem um grande objetivo, que é fazer com que nós, território, nós, marca, tenhamos vantagens competitivas. Vantagens competitivas para quê? Para incrementar o turismo, para incrementar o investimento, para reter os jovens na cidade, para resgatar a autoestima do morador, para termos uma identidade local forte, um posicionamento que nos diferencie, algo que possa nos diferenciar dos outros territórios. Então, é importante a gente entender que tudo para nós na construção da plataforma de Place Branding importa. A arquitetura de vocês, o jeito que vocês se vestem, o sotaque, as gírias que vocês usam, o que vocês fazem no final de semana, quais são as manias, como é que é o jeito de ser do Joinvilense, quais são as campanhas publicitárias que vocês usam, o que que tem de comentários na internet quando o visitante se hospeda no hotel de vocês, o que que tem de comentários no Instagram das grandes empresas, tudo importa para que a gente tenha esse grupo de ideias, esse grupo de impressões e de percepções acerca de Joinville. Quando vocês visitam algum lugar, quando vocês programam alguma viagem ou quando vocês pesquisam sobre um território ou sobre uma marca, vocês certamente vão pesquisar sobre ela, vocês vão se informar sobre ela, e a partir das informações que vocês encontram, vocês já formam uma opinião. Então, aqui no nosso processo, tudo importa para a gente formatar essa opinião, para nós ajudarmos o nosso visitante, o nosso turista, o nosso investidor e especialmente o nosso morador a ter essa opinião a nosso respeito. E eu tenho falado bastante, acho que vocês têm percebido, eu tenho insistido bastante na figura do morador. A gente aprendeu, nós, do Edith, do Sebrae, nós aprendemos durante a implementação de projetos de place branding em outros locais, nós aprendemos que mais importante do que o turista, o visitante ou o investidor é o morador. A gente trabalhou em regiões fora de Santa Catarina, depois eu vou contar um pouco dos cases para vocês, onde os moradores tinham baixíssima autoestima, um sentimento de abandono latente e a gente percebeu que nenhuma diretriz de comunicação, nenhuma consultoria de posicionamento seria exitosa, daria certo se a gente não envolvesse o morador, se ele não se enxergasse nessa estratégia, se ele não participasse dessa construção. Então, o que a gente tem pedido sempre nos territórios que a gente trabalha é que o morador participe, que ele traga o seu olhar, independente dele estar no trade turístico, independente dele ser um agente público, dele ter um cargo na prefeitura, independente disso, o morador ele é uma persona fundamental dentro do nosso processo de construção do free spending. Então, para que a gente tenha um entendimento, a gente vai falar sobre isso nos workshops, mas para que a gente tenha um entendimento hoje, agora, nesse momento que a gente está vivenciando aqui de aquecimento, o que é place branding, qual que é o conceito, é esse grupo de diretrizes, de diretrizes de comunicação e de posicionamento que a gente quer construir com vocês e que vamos entregar ao final desse processo, é fazer com que o visitante, o morador, o investidor nos percebam da forma como a gente entende que merece, da forma como a gente entende que Joinville é de fato, é mostrar tudo aquilo que a gente tem de fato. E aí, a gente em agosto provavelmente, em agosto provavelmente, essa construção... Oi, oi? Tem duas pessoas com o microfone ligado que está dando um pouquinho de interferência. Sim, eu estou sentindo aqui para mim também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. obrigada. Obrigada, gente. Então, a gente em agosto a ideia é que nós tenhamos o nosso o nosso primeiro workshop, né? Não sabemos ainda se vai ser presencial, se vai ser híbrido, parte presencial, parte remoto, a gente na primeira semana de agosto deve decidir isso com vocês, né? A gente, o Convention e o Sebrae, a gente vai montar esse cronograma de acordo com o que estiver acontecendo, a gente está acompanhando aí que a maioria dos municípios catarinenses e fora do Estado também estão nessa situação quase que de lockdown, então a gente vai avaliar como que a gente vai fazer os nossos workshops, mas eles vão funcionar da mesma forma e nós da equipe visitaremos o território, visitaremos Joinville, estaremos em Joinville a partir de agora, conversando com vocês, fazendo visitas, visitando os equipamentos, fazendo entrevistas, vivenciando a cidade, vivenciando a cidade para a gente trabalhar essa essência de Joinville, tá? Então, a gente trabalha essa metodologia que nós chamamos internamente de bottom-up, que tem justamente esse propósito, envolver todo mundo, é uma metodologia colaborativa, né? Ao final, todo mundo vai enxergar o seu dedinho lá, vai enxergar vai enxergar a sua participação lá. Então, a gente tira de vocês, no bom sentido, né? A gente extrai de vocês todo esse subsídio, toda essa matéria-prima, toda essa informação, tudo que está no coração de vocês, na história de vocês, na própria percepção de vocês, para a gente construir essa estratégia, esse grupo de diretrizes, de posicionamento e esse conceito que a gente quer para Joinville. Então, o engajamento, ele começa assim, na comunidade, de baixo para cima, todo mundo participando, tá? E não se preocupem que não é certo, vocês devem estar se perguntando, ah, como é que ela vai conduzir isso com 100 pessoas? Fiquem tranquilos que a gente vai se organizar muito bem. A gente, provavelmente, se fizermos tudo online, que eu acho que é possível que em agosto seja isso que aconteça, nós vamos nos dividir em grupos, grupos bem mesclados, com interesses diversos, então a gente mistura cultura com gestão pública, com turismo, com setor industrial e aí trabalha as metodologias assim, então fiquem absolutamente tranquilos e confortáveis que a gente já está acostumado com isso. Aí a gente entra, então, nesse segundo momento, na segunda fase do projeto de place branding de Joinville, que é a fase do mapa de valor e mapeamento de stakeholders. O que que é isso? Como eu disse para vocês antes, nós não vamos propor nenhum plano de desenvolvimento de retomada econômica, não é nenhum tipo de censo ou diagnóstico, porque eu tenho certeza que isso vocês já fizeram. Nós vamos nos apropriar dessas informações que vocês já têm, a Milena, o Sebrae, já está me passando algumas informações sobre Joinville e sobre o território. A gente se apropria disso, analisa toda essa informação para começar a construir essa estratégia de comunicação, essa diretriz de posicionamento. Nesse workshop, nesse segundo momento da fase 2, o que a gente chama de mapa de valor, a gente parte do entendimento de qual é a mensagem que nós, território Joinville, mandamos até agora. Eu provoquei vocês antes e perguntei se vocês já tinham parado para pensar, se vocês sabem qual é o tipo de mensagem, qual é o tipo de input que vocês deixaram para o visitante de Joinville, para o investidor, para o turista de Joinville. Então, a gente parte desse entendimento, a gente busca com vocês qual é a mensagem que chegou até agora. E aí, a gente começa a trabalhar qual é o nosso propósito enquanto território. Vocês já devem ter ouvido falar a palavra propósito e ouvem isso com certeza com frequência hoje, mas a gente tem que trabalhar o propósito aqui nessa estratégia, não só nessa, mas em todas, mas eu vejo que às vezes o termo propósito ele é tratado de uma forma muito marqueteira, pouco legítima, pouco genuína, mas no nosso caso aqui, no nosso workshop, a gente vai com vocês entender qual é o propósito de Joinville, ou seja, o que que eu território, o que que eu Joinville posso proporcionar para melhorar a vida das pessoas, o que que eu marca de território, o que que eu Joinville vou fazer para melhorar a vida dos turistas, quais são as experiências que eu posso proporcionar para melhorar a vida das pessoas? A resposta a essa pergunta é o propósito de Joinville e nós vamos construir essa resposta juntos. Vocês é que vão, com base numa técnica que a gente vai usar com vocês, vocês é que vão nos dizer qual vai ser o nosso propósito dentro dessa diretriz de direcionamento? E mais do que isso, a gente vai tentar entender com vocês qual que é a nossa causa enquanto território, o que que nos mantém unidos, quais são os nossos objetivos comuns, o porquê Joinville como território, porquê ir para Joinville, porquê investir em Joinville? Então, isso a gente constrói com vocês, o propósito de Joinville a gente constrói com o grupo. Assim como uma marca tradicional, um território ele também tem valores. Diz ela, mas o que que são valores no caso de um território? Vamos pensar numa pessoa, vamos pensar em nós, seres humanos. Valores são as nossas crenças, valores é aquilo que eu não abro mão, valor é aquilo que faça chuva, faça sol, vai acontecer, é a minha lei. O território também tem os seus valores e nós vamos nessa fase 2 do mapa de valor definir quais são os valores de Joinville. Para que que a gente quer saber quais são os valores? Qual que é a importância disso numa diretriz de posicionamento de imagem de marca? A importância disso é que nós precisamos comunicar para o nosso turista, para o nosso morador, investidor ou visitante o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de valor, o que a gente tem de crença, porque ele não adivinha, porque é óbvio para a gente não significa que o turista saiba, não significa que o morador saiba, não significa que o investidor saiba, a gente precisa comunicar, a gente precisa transformar isso em verdade, a gente precisa transformar isso em vídeo, em Instagram, em site, não sei, o céu é o limite, mas fato é, a gente precisa entender quais são os nossos valores para poder comunicá-los. A mesma coisa com os nossos atributos, que diferente dos valores, valores são as crenças, os atributos eles são as características, são as qualidades do território, são as vocações do território, são as potencialidades do território. Será que a gente, Joinville, comunica todas as nossas potencialidades? Será que a gente consegue mandar a mensagem adequada quando a gente quer entregar para o visitante, para o investidor, as informações acerca das nossas vocações? Então, entender os nossos atributos é entender qual é a forma que a gente comunica isso, como que a gente divulga isso, é transformar isso em verdade. A partir disso, entendendo que nós temos um propósito enquanto território, que nós temos valores que são as nossas crenças de território, nós temos atributos que são as nossas vocações e as nossas potencialidades, a gente começa a pensar com quem eu, território, quero me relacionar. Ou seja, quem é o meu público? Quem, de fato, é um investidor potencial para Joinville? Quem é, de fato, um turista, um visitante potencial para Joinville? Aí, vocês devem estar pensando assim, ah, Gisela, mas é todo mundo, a gente se relaciona com diversos públicos, a gente se relaciona com diversas pessoas de diferentes culturas, diferentes idades. Ok, eu sei, eu concordo, mas vocês concordam também, e está na minha telinha aqui um gráfico sobre gerações, que o nosso público, o comportamento do nosso público, ele muda consideravelmente e de uma forma muito significativa de acordo com a geração a qual ele pertence. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esses conceitos de geração, mas nós vamos trabalhar esses conceitos no nosso workshop, no primeiro workshop que é da fase 2, entendendo quais são as características de cada uma dessas gerações que estão na minha tela, e aí a gente vai entender desde os baby boomers, que são as pessoas que têm hoje entre 54 e 72 anos, até a geração alfa, que são as crianças de 0 a 8 anos, nós vamos entender como que cada uma dessas gerações se comporta, como que são os estilos de consumo de cada uma dessas gerações, os estilos de vida de cada uma dessas gerações, para que a gente entenda como nós, território, vamos nos comunicar com elas. E aí vocês devem lembrar de vários exemplos do relacionamento de vocês, de pessoas de diferentes idades, que têm avaliações completamente diferentes sobre o mesmo produto. E não só porque elas são de tribos diferentes ou classes sociais diferentes, mas prioritariamente porque elas pertencem a gerações diferentes. E naquele momento que ela nasceu, aquela geração, ela tinha características muito peculiares, que repercutem e refletem no que ela é hoje e na forma como ela consome hoje. Então nós vamos entender nesse workshop quais são as gerações prioritárias com quem nós queremos nos relacionar e a partir desse entendimento de quais são as gerações com quem Joinville quer se relacionar, nós vamos definir personas. Gisela, o que exatamente são personas? Se eu tivesse que escolher um cliente ideal, vamos pegar o segmento de turismo cultural, tá? Se eu tivesse que escolher um cliente no mundo que seja potencial turista, no que se refere a cultura de Joinville, como ele vê a vida, quando ele vai no supermercado, o que ele compra, o que é mais importante para ele, qual que é o estilo de vida dele, qual é a profissão, qual geração ele pertence, o que tem no guarda-roupa dele, o que ele come, quando ele vai num restaurante, que tipo de restaurante ele frequenta, quando ele viaja, qual é o tipo de viagem que ele faz, ele gosta de se sentir um turista ou um local, quando ele compra, como é o perfil de consumo dele, enfim, a gente traça para cada uma dessas personas, e geralmente a gente define três, quatro personas para os territórios, a gente traça um raio-x, a Andrea que trabalha conosco nessa parte de gerações que está aqui com a gente, ela chama de life scan, como se a gente estivesse passando um scanner, um raio-x nessa pessoa, entendendo como ela é, como ela se comporta, qual é o estilo de vida dela. Então, o workshop dois, o workshop da fase dois, do mapa de valor, é para entender isso, quais são as experiências ideais para o público que nós queremos nos relacionar. se eu já entendi qual é o meu propósito, se eu já entendi quais são os meus valores, eu entendi quais são os atributos, as vocações, as potencialidades do meu território, eu sei quais são as gerações prioritárias, os públicos prioritários que eu quero trabalhar, eu preciso definir quais são as experiências ideais para esse público, e quando eu falo experiência, gente, eu não estou falando só de experiência turística, experiência no sentido mais amplo da palavra, como que eu vou me relacionar com esse público, quais são as experiências que eu vou promover, que eu vou proporcionar, especialmente de que forma, em que canais, em que plataformas, quais serão os pontos de contato que eu vou me relacionar com esse público. Então, a fase dois, ela é isso, a gente vai fazer um workshop com vocês, voltamos para o escritório, com toda essa matéria-prima que vocês nos passaram, voltamos depois do workshop para construir esse mapa de valor e mapeamento de stakeholders, voltamos para Joinville para apresentar esse resultado. E aí, quando a gente apresenta o resultado da fase dois, nós só partimos para a fase três, quando nós entendemos que vocês validaram esse primeiro resultado. E aí, é muito importante a gente resgatar que é difícil a gente ter um consenso numa cidade tão diversa, e a gente já passou por isso por vários territórios, então a gente sabe o quanto é difícil o consenso, mas por outro lado, a gente também entende que como há participação desde o início e como cada um de vocês vai ter oportunidade de opinar e de mostrar para a equipe de trabalho qual é o seu olhar a respeito de tudo isso, suas percepções a respeito de tudo isso, a gente entende que mesmo sem ter um consenso, a gente consegue avançar para a fase seguinte, porque vocês participaram de todo o processo desde o início, tá? Então, isso acontece de uma forma muito leve, muito fluida e muito democrática, né? Então, a nossa experiência tem sido muito exitosa nesse sentido, tá? Então, antes que vocês me perguntem, eu já antecipo aqui algumas questões que a gente já vivenciou e já trabalhou. E aí, avançamos para a fase 3 do projeto de Place Branding de Joinville, que é a fase de mapeamento das estratégias mercadológicas e do território. De novo, a gente tem um workshop com vocês, então eu estou falando do segundo workshop, onde a gente vai mapear juntos quais são os insights estratégicos que vão impactar no branding de Joinville. Lembrando que o Place Branding é a convergência entre marketing, turismo e políticas públicas, quais são as ações, quais são os projetos que nós podemos lançar mão para impactar no nosso posicionamento, para nos distinguir, para nos diferenciar de outros territórios. Lembrando ainda que nesse momento aqui da metodologia nós já definimos juntos quem é o nosso público, nós já conhecemos as nossas pessoas, já sabemos o nome dela, onde ela trabalha, quais são as experiências que ela quer vivenciar. Então aqui a gente mapeia com vocês quais são as estratégias que nós vamos utilizar para nos posicionar de uma forma diferente. E nesse momento, e aí de novo, a importância dessa diversidade de players e de público no projeto desde o início, nesse momento a gente começa a mapear com vocês também quais são as possibilidades de parceria e sinergia entre vocês, ou seja, de que forma que a prefeitura se conecta com o Balé Bolchó e que se conecta com a Tigre e que se conecta com o Sebrae e que juntos podem implementar algum tipo de ação que conversa com a persona XYZ. de que forma que a Univili, que o Perini e que a Secretaria de Turismo juntos em sinergia em parceria podem lançar mão de uma outra ação, de uma outra estratégia para consolidar o posicionamento em algum setor, em algum segmento que a gente tenha entendido importante para o nosso posicionamento. Vocês entendem? Então aqui nesse momento a gente começa a mapear essas possibilidades de conexão entre vocês. Eu tenho certeza que deve acontecer com muita frequência tentativas de projetos e ações parecidas quando não iguais entre entes diferentes que às vezes vocês nem sabem que o vizinho, que a entidade vizinha também está pensando no mesmo projeto que vocês. Mas eu sei que na correria do dia a dia às vezes passa batido e a gente não se conecta, não se parceriza, não consegue enxergar a capacidade de sinergia que tem entre nós. Então nessa fase aqui do projeto a gente começa a fazer esse mapeamento aqui com vocês. Eu trouxe um exemplo que ano passado aconteceu aqui em Floripa, um exemplo bem legal de um evento que se chama Floripa Conecta que é um exemplo que materializa o que eu estou falando. É um simples exemplo, mas na verdade a gente dentro do projeto de Place Branding tem uma série de ações, de projetos e de estratégias sugeridas. Eu trouxe uma aqui para ilustrar essa possibilidade de sinergia e vocês estão vendo na minha tela que o Floripa Conecta é um movimento assinado por várias entidades, entidades representativas da indústria, da educação, do comércio, da tecnologia, do setor produtivo e a prefeitura de Florianópolis junto. É um evento que tem como objetivo fomentar a economia criativa, fomentar a economia criativa de Florianópolis porque nós a duras penas entendemos que não podemos viver só de sol e praia, afinal de abril a novembro Floripa faz frio, então entendemos que somos mais do que isso, estamos pleiteando aí há algum tempo o título de capital criativa, capital da economia criativa, Floripa está pleiteando esse título, está trabalhando para conquistar esse título e vamos entender a economia criativa como uma série de segmentos de mãos dadas, como turismo, gastronomia, audiovisual, artesanato, tudo isso é economia criativa, o que é muito interessante, porque contempla vários segmentos, mas não estamos falando só de turismo, não estamos falando só de sol e praia. E aí se vocês me perguntarem, Gisela, mas o Floripa da Conecta é de quem? É um movimento que é de todo mundo e não é de ninguém, tem entidades que sim, puxaram o barco, que se parcerizaram, mas é um exemplo de sinergia para fomentar o segmento de economia criativa. Ano passado a gente teve a primeira edição, movimentou mais de 120 mil pessoas, foi um evento que teve 60 e poucos eventos, 62 eventos, se não me engano, então 120 mil pessoas passaram por esses 62 eventos, todos de economia criativa, então eram eventos que iam desde tatuagem até evento de tecnologia, mas a soma de todos os eventos durante 10 dias de Floripa Conecta somou 120 mil pessoas e movimentou mais de 100 milhões de reais, foi uma primeira edição, esse ano essa edição deve ser remota, deve ser online, mas a ideia é consolidar essa marca e fomentar cada vez mais a economia criativa em Florianópolis. Eu não sei se vocês viram recentemente, nós tivemos o privilégio e a grande honra nós do Edith de fazer a marca Floripa Criativa, que é um outro projeto, um projeto da Unesco, nós fomos convidados pela Unesco e pelo Floripa Amanhã, que é uma entidade aqui de Florianópolis, para fazer a nova marca, tema visual de Florianópolis Cidade Criativa da Gastronomia, é um título que Floripa ganhou pela Unesco por sermos Cidade Criativa da Gastronomia, mas aqui, mais uma vez, a minha intenção é mostrar para vocês, vocês estão vendo a assinatura ali embaixo, são várias entidades em sinergia, em parceria, trabalhando por um movimento que é o movimento da Cidade Criativa da Gastronomia, que é o título que Florianópolis ganhou em 2014. Aqui na minha tela vocês estão vendo um outro exemplo, que também ilustra bem essa fase da estratégia, Sete Lagoas é um município que fica no entorno de BH, nós trabalhamos lá seis meses, finalizamos o projeto agora, é uma cidade que fica no entorno de BH, 60 quilômetros aproximadamente, fica muito bem localizado, perto de aeroporto, uma das principais BRs brasileiras corta a cidade, mas fato é que era uma cidade com um sentimento de abandono muito forte, com baixa autoestima da população, como eu disse para vocês, e nós fomos contratados, fomos chamados pelo setor hoteleiro para fazer um trabalho de posicionamento para a cidade, para fazer um trabalho de um novo conceito, de place branding para a cidade. E foi muito interessante esse projeto, porque embora nós, embora a gente tenha sido chamado pelo setor hoteleiro, a gente entendeu que outros segmentos também eram potenciais em Sete Lagoutes, e aí trabalhamos uma estratégia que abraçasse não só o turismo receptivo, mas que também abraçasse o turismo cultural, que também trabalhasse projetos referentes ao espaço urbano, que trabalhasse a questão industrial, porque é um polo industrial fortíssimo para vocês terem uma ideia, eles têm Bombril, eles têm Ambev, eles têm Elma Chips, eles têm várias grandes indústrias, várias grandes empresas, então a gente lá idealizou todo um projeto também de place branding, e aqui, que vocês estão vendo na minha telinha, a gente definiu algumas estratégias que extrapolaram o setor hoteleiro, como eu disse, uma estratégia mãe, que tem um motivo, para se chamar Sete Lagoas Vive, Viva Sete Lagoas, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas o fato é que a gente dividiu essa estratégia em eixos de atuação, e esses eixos de atuação, cada um deles, cada uma dessas estratégias, conversa com as diferentes personas que nós entendemos que queríamos nos relacionar naquele território, no caso deles, a gente pensou em quatro pessoas, nós definimos quatro pessoas para nos relacionarmos, e aí, cada um desses eixos de atuação que vocês estão vendo na tela, e tinha um objetivo de atender um segmento e conversar com as diferentes pessoas. Então, rapidinho, para vocês terem uma ideia, a estratégia mãe, ela se dividiu em Sete Lagoas Cuida, que eram os projetos de revitalização urbana, de espaços urbanos e melhorias da cidade, Sete Lagoas Viva eram os projetos, projetos e ações referentes às atividades culturais, eventos e festivais, vocês sabem em que Minas é muito conhecida pela comida de boteco, pela noite, pelos barzinhos, isso não era explorado na cidade, então a gente definiu uma estratégia para esse segmento. Depois, o Sete Lagoas Recebe, que são projetos vinculados ao turismo, hospitalidade receptivo, o projeto Sete Lagoas Prospera, para valorizar a presença da indústria na cidade, e por último, o Sete Lagoas Conecta, que é o projeto, a estratégia, desculpa, voltada para o cidadão, para o desenvolvimento do Sete Lagoano, e cada uma dessas estratégias que vocês estão vendo na tela, cada um desses eixos de atuação que vocês estão vendo na tela, ele se desdobrou numa série de ações e projetos, e essa é uma das grandes intenções do Place Branding, diretrizes, estratégias, ações, projetos que consolidem um conceito, que consolidem um posicionamento. Então, a exemplo do que a gente fez nesse município mineiro, que tem 250 mil habitantes, é um município grande, e é um município que era considerado só passagem ou dormitório, a exemplo do que nós fizemos com eles e com os outros territórios que a gente trabalha, a mesma lógica segue para Joinville, a grande intenção é que a gente tenha diversas estratégias e diretrizes para consolidar o nosso posicionamento, a nossa imagem e as impressões que a gente quer criar na cabeça do nosso visitante, do nosso consumidor, do nosso turista e do nosso morador. E aí, validadas as estratégias por vocês, porque a gente realiza o workshop com vocês, depois a gente volta para Floripa e aí realizamos uma reunião de apresentação de novo desses resultados para vocês, resultados esses que são a apresentação das estratégias, dos projetos e das ações que vão formar esse grupo de diretrizes. Validamos com vocês essas estratégias, passamos para a quarta e última fase do projeto, que é o conceito visual e verbal da marca, que é a marca propriamente, a logo, como a gente chama, a logo da cidade de Joinville e aqui a gente tem uma missão muito especial que foi dada pelo Sebrae para nós, nós vamos fazer uma marca de Joinville, vamos fazer uma marca de São Francisco do Sul, mas vamos fazer um sistema visual de destino para o território também. Então, ao mesmo tempo que cada um dos municípios vai ter a sua marca, a sua logo e o seu sistema visual próprio, a exemplo do que vocês viram lá no início da minha fala do Porto, vocês também terão um sistema visual de destino. Então, a gente vai criar um sistema bastante rico para que vocês usem de acordo com a ocasião, com o projeto, com a ação que vocês estiverem desenvolvendo. E essa marca, e aí de novo eu reafirmo a importância da participação de todos vocês, essa marca, que é um símbolo, né gente, é um símbolo acompanhado de uma tipografia, ela precisa ser tão especial para sintetizar e representar tudo que a gente já vai ter construído até aqui, vocês concordam? Imaginem um símbolo, uma marca, um sistema que possa mandar tantas mensagens quantas forem necessárias para que quem estiver olhando para ela, para essa marca, consiga interpretar o que a gente é, o que a gente tem como valor, o que a gente tem como atributo, o que a gente tem como vocação, como propósito. Então, pensem no quão complexo, e a gente falou da complexidade de ter uma marca cidade ainda pouco, pensem no quão complexo e o quão desafiador é ter uma marca que traduza tudo isso de uma forma inteligente. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, a gente parte dos pilares da marca de Joinville, da cidade de Joinville, das estratégias de Joinville que nesse momento a gente já vai ter definido, então aqui eu trouxe o exemplo de Sete Lagoas para vocês, mas a gente parte dos pilares da marca, dos atributos e dos valores para começar a trabalhar toda a questão de paleta de cores e é importante a gente frisar aqui, do ponto de vista do design as cores têm um significado, mas além do significado do design elas também terão um significado do território que poderão traduzir um atributo, poderão traduzir uma vocação, poderão traduzir um valor e etc. A gente começa a trabalhar a questão da tipografia com vocês, ou seja, como que a gente quer que essa tipografia seja mais austera, mais democrática, mais feliz, e aí a gente vai discutir isso juntos. O símbolo, a gente vai discutir o símbolo com vocês, aqui eu trouxe a versão que foi aprovada lá por Sete Lagoas, e eu gosto muito dessa marca porque a gente foi a última que a gente apresentou agora, a gente entregou no dia 16 de junho, depois de 6, 7 meses de trabalho, então ela está aqui na nossa apresentação como case porque ela é a mais fresquinha, mas tem aquela da Unesco ali de Floripa que eu mostrei para vocês que também foi entregue esse ano agora em maio, também é bem fresquinha, foi quase agora. Então aqui a gente entrega para vocês uma marca que vai se desdobrar num sistema visual, vocês devem lembrar que no caso aqui de Minas, a gente dividiu a estratégia principal em eixos de atuação, e cada eixo de atuação ganhou o seu próprio sistema visual que é o que vocês estão vendo na tela, então a gente criou aí uma identidade visual bem diversa para que ela fosse apresentada, utilizada nos mais diferentes pontos de contato e de conexão com o nosso público, aqui a gente criou uma estampa, um padrão gráfico para utilizar essa marca e várias simulações de como ela pode ser aplicada na cidade, nos outdoor, nos festivais, nos brindes, isso tudo a gente entrega na quarta e última fase depois que vocês entregarem a marca, a gente entrega para vocês essas simulações, aqui são os festivais gastronômicos, os festivais de boteco, então aqui é a realidade deles, eu estou trazendo aqui como case para vocês, só para vocês conseguirem se enxergar e conseguirem materializar tudo que a gente pode fazer com uma marca, que essa praça existe, essa praça é deles, aqui a ideia é que no aniversário da cidade a gente inaugure com essa escultura da marca, aqui um pouquinho do processo criativo também, não vou me ater muito porque eu já falei bastante, mas um pouquinho do processo criativo também da equipe de design gráfico para o surgimento dessa marca, a marca de Floripa, que a gente recém entregou também, a marca da Unesco, então tem todo aqui um processo criativo, um raciocínio e um sistema visual que a gente criou também para essa marca de Floripa, cidade criativa da gastronomia com diversas simulações e aqui se deixar o designer gráfico, o céu é o limite para eles, né gente, aqui a gente pode usar essas aplicações nas mais diversas plataformas e nos mais diversos pontos de contato, então não sei se falei muito, se falei pouco, mas a ideia era nós alinharmos o conceito de place branding, não sei se todos já estavam familiarizados com esse conceito, mas a minha tentativa hoje era de nós alinharmos minimamente o que é branding, o que é place branding e falar então dessas etapas que nós vamos vivenciar juntos a partir de agora, a partir de hoje, nesses workshops que a gente vai fazer com vocês, que relembrando são dois, na fase dois e na fase três, e algumas apresentações, reuniões de resultados para vocês validarem cada etapa, então a gente avança quando tiver a validação de vocês, validou, avançamos para a fase seguinte e assim nós vamos funcionar e tenho certeza que funcionaremos muitíssimo bem e eu vou deixar a palavra aberta, Milena, eu vou devolver a bola para ti, para o Jaime, não sei se ele está aí ainda, vou devolver a bola para vocês, Giorgio, não sei se a galera quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma observação, estou aqui, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Gisela. Alguma dúvida? Eu agradeço a Gisela, agradeço a presença de todos e ressalto que o projeto e a marca, ela é de todos para todos, então todos vão utilizar, vão poder utilizar, vão ter essa formatação das estratégias e da parte da logo, que é a cerejinha do bolo, é o que completa todo esse processo, mas a gente também precisa de vocês para construir, né? A gente tem vários nomes em Joinville, como Cidade das Flores, Cidade da Bicicleta, Cidade da Dança, a gente tem algumas coisas que quando se fala Joinville, a gente pensa, mas ainda não temos essa logo específica e essas diretrizes que a gente pode formar para unir todos os players, todo mundo do mercado, incluindo o morador de Joinville, então esse é o processo que a gente está trabalhando no momento e que precisamos de todos para fazer parte junto com a gente, nos trazer essas informações, esses valores, nos ajudar a formatar para o mercado, para fora, quem é Joinville? Quero comentar depois. Vou aproveitar aqui também, primeiro, dar os parabéns, que baita aula que você deu aí, Gisela. Ah, obrigada, que bom. Tomei um monte de notas aqui e nesse mundo doido que a gente está vivendo que é virtual, a gente de vez em quando consegue estar paralelamente em dois eventos, eu vi que o Carlos Bist também está aqui, estava comigo no outro evento com o Vinícius Lumertz e o Vinícius estava também de certa forma falando sobre esse tema, ele que hoje é o secretário de turismo de São Paulo, ele falou a seguinte palavra que me chamou a atenção, que eu tomei nota aqui também, rotas cênicas, acho que a gente tem que se permitir dentro desse desenho todo que você vai conduzir e que parabéns, novamente, eu vi um roteiro muito claro, muito bacana para a gente poder caminhar, mas a gente também soltar a imaginação, a Joinville é isso, mas qual que é a Joinville que a gente quer? Tem coisas e amarras que talvez a gente tenha que reconhecer que foi bom no passado, mas a gente tem que desenhar uma Joinville para o futuro, e com o que Joinville se identifica nesse futuro? Com o que Joinville quer se vestir? Com o que Joinville quer atuar nesse caminho de futuro? Então, talvez imaginar essa frase que a gente escutou lá e pode trazer para cá, rotas cênicas, quais são as rotas cênicas que a gente quer desenhar para essa Joinville? Queria aproveitar, Jonas, o gancho da sua fala, também parabenizar a toda a equipe aí do Sebrae por essa oportunidade, acho que é uma grande oportunidade para nós, em Joinville, nós que estamos nessas décadas trabalhando pelo turismo em Joinville, não só pelo desenvolvimento, pela nossa cidade, a gente vê que todos os projetos como esse estão sempre muito bem-vindos e a gente fica muito feliz de poder estar participando nesse processo. E, coincidentemente, o Luma disse semana passada conosco numa discussão e apresentação dos resultados de uma pesquisa que, na Univille, nós desenvolvemos já há alguns anos junto com o Convention Bureau relacionado ao impacto dos eventos de Joinville e um dos indicadores que foram os que mais chamou atenção na pesquisa foi que todos os pesquisados do universo de 2018 a 2019 foi o resultado dessa pesquisa. 93% dos entrevistados que frequentaram os eventos de Joinville posicionaram que têm o interesse em retornar às Joinville a lazer. Então, olha o quanto nós temos de potencial. Enfim, eu acho que vai gerar muita boa discussão tudo isso, enfim, o próprio Hummers até enfatizou, acho que foram questões que ficaram muito na mente que São Paulo está vivendo. Claro, nós temos um cenário um pouco muito mais reduzido quando se fala em segmento de eventos do que São Paulo. mais Joinville e região aqui, nós fomos altamente impactados por conta da pandemia, mas são três aspectos que eu acho que tem que estar no radar nosso e foram muito bem pontuados por ele, que é a inovação na forma de como fazer o turismo e a nossa integração regional, porque o mercado vai ser regional. O fator segurança vai ser o primeiro fator que as pessoas vão determinar para sair de casa, só vão sair aonde elas se sentirem realmente seguras. Então, mais do que nunca, nós temos que trabalhar essa integração regional para conseguirmos constituir um produto, um branding aqui regional. E o planejamento multiprofissional, multidisciplinar. A gente vai precisar de diferentes profissionais, de diferentes áreas, de diferentes olhares, então, por isso que nós temos um grupo tão diversificado aqui. Quero parabenizar o Sebrae por fazer essa mobilização. e, enfim, a universidade vai estar à disposição, vai estar junto nesse processo e contem conosco. Obrigada. Quero aproveitar a oportunidade também para agradecer o convite, cumprimentar o Sebrae, cumprimentar o Convention Bureau, cumprimentar a nossa palestrante que abordou o tema com muita competência, com muita oportunidade. Vou ter que falar no Luvers também. Quando eu estava na Assige, em 2018, ele esteve lá com o Gaioso e com o Ricardo Sapiro, que é dono da agência Tant. Essa agência Tant fez a marca de Joinville. Então, é um trabalho que talvez não esteja atual, mas que pode trazer inspirações para esse nosso grupo. Foi um trabalho muito bem estruturado pelo Ministério do Turismo que estabelecia a marca de Joinville. Eu não vou contar qual é, porque eu acho que a gente a beleza vai estar na gente criar algo absolutamente novo. Mas foi um estudo muito bem conduzido que eu acho que pode nos trazer subsídios, pode nos ajudar nesse processo. Para mim, é extremamente oportuno estar nesse grupo, porque nós estamos lá no grupo Hansen, nós nos associamos com a família ali do Pedra Branca e o projeto é construir uma cidade Pedra Branca ali no Atiradores ao lado do Parque Hansen. e nós estamos nesse momento fazendo também um estudo de marca do lugar para estabelecermos ali o nosso bairro inteligente, enfim, a gente não sabe exatamente o formato que nós vamos dar para aquela área, mas nós estamos também nesse processo de fazer uma definição de marca e de nome, de estruturar todo o modelo de negócio ali do lado do Parque Hansen no bairro do Atiradores. E por último, agradecer mais uma vez e dizer que eu estou muito orgulhoso de fazer parte de um time tão seleto. Obrigado. O Marco está inscrito para falar. Marco, você está aí ainda? Estou aqui assim, Gisela, obrigado pela palestra, obrigado pelo convite. Serei bem breve, acho que o Jonas que está aí conosco também, já nos conhece de longa data, vai concordar comigo. Eu sou um paulistano que me mudei para cá, migrei para cá adolescente e a pergunta era, você vai para Santa Catarina e hoje a pergunta felizmente se inverteu, você vai sair de Santa Catarina para ir para São Paulo? Aqui nós temos todas as qualidades de uma cidade grande com produtos, serviços, tudo de primeiro mundo e tem um conchego de cidade pequena com qualidade de vida, enfim. Eu acho que um norte que nós temos que ter para esse projeto Gisela, não o turismo de negócios, é tornar Joinville um centro de negócios como um portal de entrada para toda a região sul que já está acontecendo também alguma coisa como centro de distribuição para a região sudeste, São Paulo e Grande São Paulo, o Jonas sabe bem disso, o crescimento que teve aqui nas importações, que é o setor que eu atuo. Então, eu acho que é uma linha que a gente deve explorar pela capacidade de empreendimento do nosso povo aqui, que é histórica, qualidade de mão de obra, tecnologia, enfim, todas essas qualidades que nós temos aqui e que podemos construir junto. Eu acho que é uma linha para ser explorada. Essa seria a minha sugestão para esse time. Joia, Marco, muito obrigada. O Sérgio que é inscrito para falar também. Sérgio está aí ainda? Olá, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Estamos te ouvindo bem. Ok, bom, meu nome é Sérgio Algal, eu sou diretor do Core Music Institute, que é um centro de formação de talentos e orquestras que teremos, assim, a nossa meta. Já temos uma orquestra infantil juvenil, temos 200 alunos vindos, principalmente, da rede pública. profissionais de alta qualidade e queremos ter uma orquestra profissional em Joinville, em 2030, junto com o Concert Hall, que hoje temos dois Concert Hall no Brasil, que são salas de concerto, que é a Sala São Paulo e a Sala Minas Gerais. E o nosso objetivo, além de construir uma academia de música para 500 alunos, uma acústica toda voltada para o estudo musical, é que tenhamos, em 2030, a inauguração dessa Sala de Concertos. Então, creio que Joinville tem um potencial incrível para a arte e a cultura, junto com o turismo, que pode ser, inclusive, uma rota de grandes eventos internacionais, trazendo esse turismo cultural também. Então, nós vamos estar trabalhando aí para poder contribuir para esse município maravilhoso e com toda a equipe de vocês, parabéns por toda a iniciativa, pela palestra. Muito obrigada, Sérgio. Não tem como dissociar Joinville do turismo cultural, é impossível. Certamente precisaremos muito do teu olhar, das suas dicas. obrigada, Sérgio. O Matheus está inscrito também para falar. Matheus. Oi, olá, boa noite. Eu sou o Matheus Cadorim, sou executivo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e provoquei e provoquei o Jorge um tempo atrás sobre a nossa vontade de também participar desse circuito de atrações e representatividade turística de Joinville, pois nós somos uma instituição pioneira no Brasil, somos referência nacional em voluntariado, em ações sociais também. temos muito forte conosco a cultura, temos um museu próprio que é o único do país, temos uma banda que se apresenta mais de 100 vezes por ano, enfim, somos uma referência em diversos assuntos e também queremos estar presentes nesse circuito mostrando que Joinville tem coisas inéditas também para serem tratadas também como ponto turístico, também como uma referência turística. e é um desafio nosso para que as pessoas nos vejam também como parte desse circuito, parte dessa cara que Joinville tem de empreendedorismo em todas as áreas, inclusive no voluntariado. Acho que a gente pode ser um ponto fora da curva em todo esse grupo que pode atrair todo um público diferenciado que também tem interesse nesse setor. Matheus, achei super inusitado da tua fala. Olha, eu te confesso que não esperava, adorei. De minha parte, vocês já estão dentro. Muito obrigada pela tua fala. Gostei muito. Obrigada, Matheus. Gabriel, querias falar alguma coisa? Gisela, sim. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Não, primeiramente parabenizando o Sebrae e vocês pela iniciativa, o convention também, na pessoa do Georgia. mas aproveitando a fala da Milena, quando a gente fala em Joinville, a gente pensa em Cidade dos Príncipes, Cidade das Flores, das Bicicletas. Funcionou bem por algum tempo, até como Manchester catarinense, Cidade Industrial. Mas será que hoje ainda isso cabe? É a mesma coisa. O Jonas comentou isso, né? São conceitos do passado que a gente utilizava até hoje, mas será que eles ainda estão atuais para a cidade? A gente vê a cidade muito forte na dança, é uma cidade que no mundo é o único, o Balé Bolshoi fala da Rússia, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma característica maior, um dos maiores festivais de dança do mundo, se não o maior, se não me engano. É algo que a gente não se apropria tanto quanto o Joinvilleense disso, sabe? Se você for ver o Joinvilleense, quantos foram até hoje no festival de dança, efetivamente? A gente vê um cenário de inovação crescendo muito também, mas ainda a gente é apegado a esses termos de cidade das flores, as bicicletas, etc. Então, aproveitando para parabenizar a iniciativa e dizer que ela está vindo num momento muito oportuno. Eu entendo que a gente está num momento de transformação disso tudo, da matriz econômica da cidade, e eu acho que é bem importante a gente se reposicionar quanto a isso também. E aí, falando agora pelo Ágora, nos colocamos completamente à disposição para o que precisar nesse sentido. É muito legal a tua fala, né, Gabriel? Porque parte de vocês esse, vamos chamar de incômodo, né? O incômodo de que algumas coisas que foram muito bacanas e que valeram muito a pena no passado, talvez hoje já não façam mais sentido, né? Então, é realmente revisitar tudo isso e avaliar o que a gente quer manter e o que não vale mais a pena e de que forma que a gente vai se reposicionar, né? Não se posicionar, mas se reposicionar. Eu acho que a gente está nesse momento. Exato. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Helena, tu é a última inscrita. Tu está com a mãozinha levantada. Eba! Eu quero dizer que o Jorge é o principal responsável por toda essa mobilização. Um super parceiro com o Vention e o Jorge, principalmente, assim, é meu parceiraço. É nós dois, desde a semana passada, mandando WhatsApp para vocês chamando porque a gente sabe da importância de vocês estarem aqui e o Jorge é super parceiro. E falar para o Júlio que o Atiradores, ele está como um bairro de... deixa eu até pegar a minha cola aqui... de área especial de interesse turístico. A gente tem trabalhado dentro do projeto Destinos Turísticos Inteligentes, outras ações. uma delas que também é o Edith que está nos atendendo, né, Gisela, mas com outra consultora que é a Luciana Tomec que está aqui com a gente hoje também, que é a parte de organização de... da oferta turística. Da oferta, obrigada, Gisela, esqueci a palavra. Organização da oferta turística. É. E é dentro dessa organização da oferta turística, o bairro Atiradores apareceu muito forte como um bairro de interesse turístico. Então, a gente pode conversar bastante, não só essa parte do Place Brand, mas também sobre o Atiradores. a gente faz contato e conversa sobre o que vocês estão fazendo lá e sobre o que a gente está fazendo nessa parte de organização da oferta também, tá bom, Júlio? Joia, Milena. Giorgio, tu tem direito à réplica e o Júlio também. Não, só agradecer aí todo mundo. Não sei se tem mais alguém que quer se pronunciar, que tenha vontade, mas agradecer. Na verdade, eu agradeci na outra oportunidade já o Sebrae por ter dado esse presente para Joinville. Eu me recordo até que foi numa conversa que nós tivemos junto do projeto DTI, do Instituto Inteligente, onde por conta da pandemia foi realocado um recurso e foi levado a decisão do grupo que estava participando daquele projeto na decisão de aplicar esse recurso nesse projeto. Então, agradecer ao Sebrae por ter apostado nessa proposta aí e com certeza a gente vai ter um trabalho bem bacana com um grupo bastante envolvido e comprometido. Inclusive, eu já aproveito para reforçar também o que o Jaime comentou no início. Acho que é importante a gente tentar multiplicar o que a gente está conhecendo e vivenciando essa noite para que a gente consiga ter mais parceiros nos parceiros nas próximas etapas, porque vocês perceberam que vai ser um trabalho bastante complexo trabalhar todas as singularidades da nossa cidade numa única proposta, por mais que ela seja, tenha várias, que é variáveis, digamos assim, vai ter várias frentes, digamos, mas de qualquer forma vai ser um trabalho bastante complexo. Então, acho que quanto mais pessoas a gente conseguir envolver, talvez mais fácil seja essa missão para que a gente também não deixe nenhum setor, nenhum segmento de fora, digamos assim. Aproveitando já também, amanhã nós teremos uma mesma reunião, exemplo dessa de hoje, nós vamos ter amanhã às 9 horas da manhã, caso alguns senhores de repente tenham interesse em comunicar, estender esse convite a uma outra pessoa que você acha que seria importante participar dessa discussão, fica feito já o convite, então a Milena pode disponibilizar depois o link da reunião de amanhã, pode a gente contatar diretamente solicitando o link, e por favor estendam esse convite, a gente está com 35 pessoas esta manhã, né Milena? Mas logicamente quanto mais pessoas a gente tiver, melhor, porque a gente espera que todos vocês estejam conosco de hoje até o final desse projeto, a gente sabe que em algum momento ou talvez alguém tenha alguma impossibilidade de participar, mas seria super importante se a gente pudesse construir um grupo que fosse coeso e que a gente conseguisse caminhar juntos até o final, e além disso, só um outro complemento ao que a Gisela comentou, ela falou em dois workshops, mas nesse inteirinho entre os workshops, ela vai estar na cidade conhecendo mais sobre a cidade, vai estar fazendo algumas entrevistas pontuais com alguns dos senhores, talvez, e com outros, talvez, que não estejam aqui conosco, que talvez não venham a participar, mas que são figuras e personalidades importantes para a cidade, então o grupo dela, a equipe, vai estar percorrendo a cidade e fazendo essa visita em loco e conversando para justamente levantar esses subsídios. E outra questão importante também, como também já foi comentado no início, muito desse trabalho vai ser baseado em documentos, informações que já existem, a exemplo do que o Vinícius comentou, e de fato, eu comentei, inclusive, eu fiz questão também de convidar o Tufir que está conosco aqui, na oportunidade que o Vinícius teve lá em 2018, entregando aquele documento lá da marca da cidade, o Tufir estava junto, então pedi para que ele pudesse estar conosco aqui para que ele resgatasse isso também, porque tudo que existe até hoje, tudo que foi discutido, formatado, relatórios, projetos, documentos, enfim, vão ser importantes e vão ser subsídios para esse trabalho, então é super importante caso alguns dos senhores tenham algum documento, algum relatório, alguma pesquisa, nos encaminhe, encaminhe para mim, para a Milena, que a gente vai reencaminhar isso para a Gisela, para que junto com a equipe dela possa fazer uma leitura e levantar realmente, usar isso como subsídio para dar sustentação a esse trabalho como um todo. Então acho que é isso, eu agradeço mais uma vez o interesse de todos estarem conosco essa noite, esperamos que realmente possamos avançar juntos nas próximas etapas, a Gisela comentou que acho que o próximo será somente em agosto, essa é uma primeira conversa de aquecimento, alinharmos um pouquinho sobre esse trabalho, então a partir de agosto efetivamente a gente começa a trabalhar mais efetivamente, e a gente vai ter um contato direto com vocês, nós temos o celular de cada um dos senhores e iremos acioná-los aí quando for o momento, tá bom? E agosto está na porta, hoje já é dia 15, né? A gente tem mais dois inscritos, Giorgio, a gente tem mais dois inscritos, que é a representante do escritório do Rodrigo Coelho, queria falar alguma coisa, e é o Benize também, né? A representante do... Só colocar aqui do Bolshoi, né? Só colocar aqui, eu coloquei aqui o link da inscrição de amanhã no chat, se alguém quiser copiar, tá? Obrigada, Milena. Alguém do escritório, Rodrigo Coelho, queria falar alguma coisa? Oi, meu nome é, para alguns que não me conhecem, eu sou a Mara, sou chefe de gabinete do deputado Rodrigo Coelho, e sou responsável pelo escritório regional aqui em Joinville, que é Joinville região também, né? Conforme já é também essa proposta aí, que eu achei bem incrível mesmo. O deputado passou uma mensagem agora há pouco ainda para mim, que não teria realmente como, ele ia tentar entrar na reunião no decorrer, né? Mas não conseguiu, tá? É numa outra reunião em Brasília também, e lá está meio quente as coisas por causa dessa questão da Covid, ele é da comissão também, né? Da Covid. Mas a frase que ele já mandou, que é a principal, ele se colocou totalmente à disposição, para muitos que nos conhecem, sabe o quanto o deputado é uma pessoa vocacionada para o lado cultural e de turismo da nossa cidade, ele acredita muito na questão da economia criativa, do turismo, da cultura, do desenvolvimento que é necessário. Então, a gente tem a certeza de que o projeto vai ter êxito, né? Com toda certeza. Creio que muitas fases dessa, podemos colaborar com algumas situações, com certeza, sempre temos alguma ideia, já, né? A gente vivencia, Joinville não é de hoje. E principalmente a hora que for para, como diz o outro, começar a executar muitas coisas que vão precisar para o município para desenvolver, né? Essa situação que estão se colocando. Tenho certeza que podemos, talvez, com certeza, apoiar na parte de recursos, a captação, correr atrás de ministérios, trazer condições para isso se concretizar de fato, né? Que eu acho que é um novo caminho que se desenha e muito importante. Então, nos colocamos totalmente à disposição. Até vou pedir para o Jorge, o Jorge tem o meu celular também, pode colocar eu no... Pelo que eu senti, vai ter muitas reuniões e pela correria do meu deputado, eu creio que muitas vezes vai ser eu mesmo que vou estar participando, até para estar passando tudo para ele. Já avisei que está sendo gravada a reunião, daí depois já passo para ele também, que isso é bem importante, mas me coloco totalmente à disposição para estar ajudando e sendo essa ponte entre o deputado também e entre o governo federal que acho que vai ser bem importante para nós aqui em Joinville, tá bom? Obrigada. Obrigada também, Mara, eu que te agradeço. Para encerrar, gente, para a gente não se estender muito, vamos só passar a palavra para a Albenize, que já estava com a mãozinha esticada lá um tempão, né, Albenize? E aí a gente começa as tratativas de encerramento da nossa reunião, até porque teremos muitas outras oportunidades para conversar. Albenize, está contigo. Boa noite, né? E estão me escutando bem? Super bem. Então tá, boa noite, muito obrigada por explanar e falar sobre essa palavra que às vezes nos assusta tanto, né? Mas você explicou de uma forma tão sucinta e fácil para que todos pudessem compreender, entende? Eu sou da escola do Teatro Bolshoi e a gente já está junto aí com o Geórgio, com a Milena, com o Sebrae, com o Convention e com outras instituições de turismo há algum tempo lutando e batalhando para que o turismo ganhe mais força na nossa cidade, porque a nossa cidade realmente, ela tem a dança, que é um grande potencial, a escola é única, né? A única filial do Bolshoi fora da Rússia, é um produto incrível e que traz muito potencial turístico para Joinville, para Santa Catarina e para o Brasil, a gente tem que incluir tudo isso. E agora, se a gente conseguir realmente unificar essa cidade, gerar essa marca, para que todos trabalhem juntos, com certeza a gente vai ganhar muito mais força, independente do setor, independente se for na área da cultura, se for na área de políticas públicas, na área de empresas, né? Mas se a gente conseguir unir, com certeza Joinville vai brilhar cada vez mais, né? Vai crescer cada vez mais. Porque assim, às vezes, eu sou coordenadora de comunicação, daí às vezes eu me pergunto, eu fico pensando assim, eu olho lá um jornal, uma revista, daí eu vejo, poxa, né? A gente tem isso aqui na cidade, por que que isso não aparece nessa revista e aparece lá da outra cidade? Sabe aquele ciuminho que bate? E às vezes, é porque talvez a gente não tenha isso. Se a gente tivesse uma união diferente, né? Muitas outras coisas potenciais da nossa cidade entrariam, seriam conhecidas nacionalmente ou mundialmente, né? Então, assim, eu tô muito feliz com a iniciativa. O meu presidente tá na reunião, eu tô com a dona Margit também na reunião, eu tô com o pessoal da produção do Bolshoi aqui na reunião, tá todo mundo unido aqui, a gente quer participar desse momento e a gente quer mudar, mudar não, a gente quer que a cidade tenha um novo olhar pra que a gente siga em frente e consiga, né, fazer Joinville crescer cada vez mais. Obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade de Conte com alguém do Bolshoi, vai estar alguém lá, com certeza, porque a gente já tá em quatro nessa reunião, amanhã já tem mais gente, então vai estar tudo certo, nós vamos participar. Nós que agradecemos, Albeniz, e muito obrigada pela tua fala e pela disponibilidade do Balé Bolshoi e de toda a equipe em participar, vocês são peças-chave, sem dúvida, contamos contigo e com o teu time, muito obrigada. Com certeza, e a gente tá à disposição pras visitas e pra tudo que precisar, porque a gente tá nesse trade turístico ali, a escola é uma das referências turísticas da cidade, né, então a gente se coloca à disposição. Que nem o doutor Valdir sempre fala, o doutor Valdir é o nosso presidente, né, ela tem três pilares, educação, né, cidadania e arte e cultura, então a gente tá, a gente pode se encaixar em alguma dessas, dessas, desses segmentos, Oi? Jorge, desculpa. Vertentes, vertentes, isso, pra ajudar a nossa cidade, tá bom? Muitíssimo obrigada, Benize, nos vemos em breve. Jaime e Jorge querem encerrar, eu de minha parte já temos bastante por hoje, me despeço aqui antes do Jaime fazer as considerações finais e a gente se vê muito em breve, nós damos notícia. Jaime? Só, o Jaime encerrado, só, porque o Jaime acho que encerra de vez, só duas informações, com relação ao vídeo, como tá sendo gravado, tá, nós vamos baixar possivelmente amanhã essa gravação no nosso canal do YouTube e a gente disponibiliza pra todos, ao invés de estar mandando o link, a gente bota no canal e a gente distribuiu com vocês. E outra questão que a gente acabou não comentando, esse é um projeto do empresariado, via Sebra, enfim, ou seja, o Comestho Grupo foi convidado e a gente logicamente aceitou, não teria como ser diferente, em ser o guardião desse projeto. Então, assim, a partir do momento que esse projeto estiver concluído, vai ser o Comestho Grupo o responsável por ser o guardião desse projeto. Ele não vai ficar na mão da prefeitura, não vai ficar na mão da autoridade, o Comestho Grupo foi convidado e a gente logicamente aceitou. Então, nós vamos ser os responsáveis, digamos assim, pra poder depois colocar isso em prática e dar as orientações que forem necessárias e realmente botar esse projeto pra rodar efetivamente, tá bom? Então é isso, mais uma vez, obrigado a todos, não esqueçam de divulgar aí pra reunião de amanhã que a gente tiver interesse em participar, estaremos lá às nove horas da manhã, tá bom? Um abraço, boa noite, bom descanso. Ó uma palavrinha, Jaime, desculpa te cortar, eu só queria parabenizar também os empresários que estão aqui na pessoa da Rose, da Conceição, do seu Dário, que eu tô vendo aqui, que estão participando do projeto, estão entrando com uma contrapartida financeira e colocaram esse recurso que tá vindo do Sebrae, mas também uma parte dos empresários pra beneficiar a cidade inteira e não apenas os seus negócios, então parabéns pra vocês também, tá? Obrigada. Muito bem, bem lembrado, Milena, muito bom, eu queria, parabéns a Gisela pela clareza aí da apresentação, acho que ela foi bem objetiva e deu pra dar um bom panorama aí pra todos, pra gente aquecer, né? Agradecer muito a Milena e ao Jorge pelo empenho e em trazer todo esse público participar, acho que tivemos uma riqueza muito boa aqui hoje, bem diversificada, todos os setores bem representados, com empresas, fiquei muito feliz com todos que eu estou vendo aqui, muitos guerreiros aí dos setores do turismo, enfim, que bom, é isso que a gente esperava, eu faço um, pra finalizar, eu faria um apelo pra vocês, ficou bem enfatizado aqui, que todos os senhores já estão aqui participando, que a gente possa trazer mais empresas ainda, mais setores que a gente, de repente, identificou que alguém não está aqui, não está participando, e mais do que nunca hoje é o aquecimento, amanhã a gente começa a trabalhar, né? Então, assim, amanhã que a gente precisa de todo mundo junto e participando, pra que todos esses sentimentos que a gente percebeu aqui, esses valores que cada um tem muito forte, eles possam aparecer nesse momento que a gente realmente vai botar a mão na massa. É pra dar confusão mesmo, né, Gisela, pra essa confusão que vai gerar coisa boa, né? Então, mas isso é uma confusão boa que a gente espera trazer bons resultados, que todos vão poder estar se utilizando, se apropriando disso, o Jorge, no Conversion virou, talvez, que é o grande embaixador de Joinville aí pra fora, vai se utilizar muito disso, dessa marca, que é muito importante pra nós todos, né? Mas que todo mundo tem uma mãozinha ali junto nesse trabalho, e essa mãozinha junto é a partir de amanhã desse trabalho que a gente vai fazer. Então, contamos com todos vocês que estão aqui conosco hoje, e mais alguém que a gente ainda vai trazer, mais uma representatividade pra esses entelos que são importantes, tá bom, gente? Muito obrigado a todos pela presença aqui, ok? E seguimos a missão, né? Obrigada, Jair. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade. Um beijão. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.